Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim testar mais um produtinho com vocês da Too Faced A gente já teve vídeo aqui nessas semanas aí da base do rímel Rímel não, máscara de cílios E já teve no ano passado também do corretivo Eu estou amando essa marca, não tinha nada, só tinha o corretivo E agora eu tenho mais três produtos e estou apaixonada Bom, no vídeo de hoje eu vou testar com vocês o Lip Injection Extreme Esse daqui Ele tem cor, tá, gente? Não sei dizer agora A minha é a Bubble Goom Ion Ele é transparente, porém na hora que você passa, depois ele vai ficando rosinha O que é esse gloss? É como se fosse um gloss Ele é para aumentar a boca, tipo, deixar a boca mais carnuda E é real, gente, eu já usei e eu amei Aí aqui do lado ele tem meio que uma pesquisa, né? Aí 90% das pessoas disseram que a boca fica mais volumosa e mais carnuda 97% disseram que ele tem um resultado instantâneo E 97% disseram que os lábios ficam hidratados Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês Essa é a caixinha, ó As embalagens deles são perfeitas, né? Pelo amor de Deus, eles dão o nome na embalagem E ele é assim, ó, tá vendo? Eu escolhi esse que é rosinha, mas tem transparente E esse é, eu acho que, o segundo tom O transparente, esse é o segundo E aí tem mais rosados, assim, mais fortes, né? Que é para deixar a cor mais forte na boca E aqui também, olha essa tampa, gente Que maravilhoso Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou passar e eu vou deixar gravando aqui o tempo inteiro Para vocês verem a diferença Uma coisa que eu gostei muito É a forma do pincelzinho dele, ó Ele é achatadinho, assim E passa muito bem O gloss em si Vou chamar de gloss Porque, né? É quase um gloss Ele desliza muito bem na boca Então, tipo assim Você consegue passar com isso daqui Você passa na boca inteira E fica ótimo Então, vamos lá Ó, gente Eu acabei de passar aqui Vamos esperar juntas Esqueci de mostrar para vocês antes Mas qualquer coisa é só voltar aí para ver Por enquanto, ainda não estou sentindo nada Ainda que eu vou com essa formiga a tudo aqui E é normal, tá? Que ele formiga porque ele está ativando a circulação Sanguínea da sua boca Aí é por isso que inche, entendeu? Mas é normal Fica tranquila Não é alergia, não é nada disso É só ativando a circulação Da primeira vez que eu passei, gente Eu estava quase chorando Foi muito forte Muito, 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 muito forte E ficou muito tempo Pinicando Ainda a segunda foi mais de boa Essa daqui eu não estou sentindo muito, não Estou sentindo um pouquinho aqui assim Mas, ó, minha boca já aumentou, sim Agora eu estou sentindo aqui E ela vai ficando rosada Porque na hora que eu passei Estava transparente, né? A cor da minha boca E agora já está bem rosadinho Agora está pinicando mais Está pinicando aqui em cima E aqui embaixo Uma coisa que eu achei legal É que, assim, ele dá esse brilho Porém, quando você sente ele parando de pinicar Ele seca O brilho continua Mas ele seca Então é como se você tivesse de gloss Só que não é aquele que fica melado, sabe? Ele continua brilhando Porém está sequinho Agora eu estou sentindo aqui E aqui Agora está ficando mais forte Parece que fica dormente aqui em cima Eu estou falando Parece que está dormente Parece como se fosse uma aplicação de Botox mesmo, sabe? Tipo, a boca fica... Não assim como eu fiz, tá, gente? Pelo amor de Deus Não se assusta, não Mas, tipo Não fica aquela boca inchada para frente, né? O Botox da boca fica assim, né? Então Está quase seco Então é isso, gente Olha como é que está a minha boca Aqui eu estou sentindo bem inchadinho E ainda sinto formidar um pouco aqui em cima Faz uns 5 minutos que eu passei Que é o tempo que está gravando Ainda estou sentindo Ele já está quase seco Geralmente quando ele seca É porque E para de ficar pinicando Então aí eu acho que para de aumentar, né? Mas Ele ficou bem inchadinho, ó Eu não consigo nem ficar com a boca fechada Vocês conseguem ver que aqui está inchado? Aqui está, né? Gente, eu amo o resultado desse gloss aqui Eu já queria testar ele há bastante tempo Mas eu não estava achando que eu ia gostar muito, não Mas assim Estou apaixonada Fica muito bonito, assim Na maquiagem Acho que dá outra coisa, sabe? Parece até que eu passei Que nem eu sempre faço O lip tint e um gloss por cima Parece que eu fiz isso Porque ele já deixa a boca mais corada E eu amo Olha isso Parece que eu botei botox e nem botei É só um coisinha Mais fácil você comprar isso daqui, ó Do que querer enfiar botox aí na boca, tá bom? Botox, sei lá Botox não é na boca Preenchilamento labial, né? Aquela bloggera que não sabe de nada Enfim Eu vou até falar para vocês Quanto é? Deixa eu ver aqui 143,10 Porque, né? Isso daqui deve durar pra caramba E eu gostei Eu achei bom Mais barato do que você Se você quiser colocar um preenchimento labial E durar bastante, tá? Então vale a pena Se você for parar pra pensar E eu acho que fica lindo Depois vocês me deixam aqui nos comentários Se vocês viram essa diferença Que nem eu vi Porque, gente Absurda Inclusive, Gustavo Tira um print aí Do antes ou depois Deixa aí Tá bom? Então é isso, ó Minha boca ficou assim Já tá Ainda não secou Hoje eu acho que eu passei muito Mas ele seca Isso continua brilhoso Mas ele seca E fica do mesmo jeito Fica perfeito E assim Não desincha rápido Não é algo tipo assim Ah, inchou daqui 5 minutos Tá desinchado Não Eu já usei por bastante tempo E ele fica Fica aí depois De algumas horas Umas duas, três horas Aí vai diminuindo um pouco Mas não é aquele negócio Que inchou e volta Até porque a boca Tipo, para de pinicar Para de provocar, né? Pra inchar Mas depois até voltar pro normal Demora horas Então É ótimo Dá pra sair E ficar tranquila Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa seu like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Tá bom? Já tivemos outros vídeos Dos produtos da Too Faced Então eu vou deixar tudo linkado aqui em cima Caso vocês queiram assistir Caso tenham alguma dúvida Me segue no meu Instagram Que tá passando aqui embaixo Arroba Rebecca Underline Galante Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau